E ela sabe que romantismo não é meu forte Daquela rosa aquela noite foi golpe de sorte E quando o sol bate na minha janela E vê que ela é minha e que eu sou todo dela Parece um conto mas é só realidade Não tenho conto pra gastar contigo na minha cidade Mas que saudade me deixa acordado até mais tarde Então se bate começa o fight E se orienta menina Eu sei que ela conhece o mundo e eu conheço todas as esquinas Meu endereço, teu adereço que vem de beço Amor aqui a gente põe valor não preço E ela sabe que eu sou bicho solto, que eu sou louco Sou como lobo sem minha alcateia Mas ela que me caça apenas com o olhar que eu sou presa faz aqui na sua selva Amor, me fala mais perto Quem te machucou, quem te machucou Amor, me fala mais perto Quem te machucou, quem te machucou E ela falava, um bris da noite que nunca acabava Se mascarava, atrás de um gó de macatu Ah, bagulho, tô sem sorte, meu virote logo morre Mas eu sou um cara forte, dá pra aguentar esse põe Eu tô um põe, eu tô nos caco, eu tô quebrado, meio de lado Tô pensando ao quadrado, eu tô fugindo do passado Então amor, mal posso esperar pra te encontrar no próximo sábado Eu me machucou quando vejo ela partir Ficar tão frio aqui na hora de dormir E ela sabe que eu tô sempre por aí Será que ela sabe que eu queria que ela estivesse aqui? Talvez até saiba, mas sabe que a vida anda meio agitada Dá uma parada, na última diz que não tem mais nada Mas é que ela já falou isso uma vez Mas é que dessa vez é que eu liguei Eu devia ter ligado na partida Mas quando eu vi direito O coração meu é que partia E nada será como sonhamos um dia, meu amor Querida, me desculpa Mas essa é minha vida Eu sei, te machuquei, peço perdão Mas além de algumas roupas, eu vou junto o coração E me desculpa pela falta de atenção A mente dupla, a chuva chora e eu com uma rosa na mão Noite passada eu ensaiei, mas não sabia o que dizer Sempre achei flores belas, mas não mais do que você Eu sei que não dá pra me entender Mas quando eu estou contigo, meio que levo pro meu ser Eu serei apenas um sem você por perto Nem falta uma estrela no meu universo Mas esse fosse o inverso Talvez eu não estaria te fazendo mais um verso E eu converso com seres que não entendem a minha língua Tentando encontrar uma saída É meia noite, eu tô perdido na avenida Tentando encontrar a minha poesia Se fosse do tempo, eu jamais teria tempo Andava meio atento, meio que corria contra o vento E te encontro ao acaso Por acaso, ganho um caso no meu quarto Falando baixo pra não ser escutado Então querida, oculto do meu passado Assim como você, o coração tá machucado Mas aproveita que estamos aqui no cobertor E diz aí, quem te machucou? Amor, me fala mais perto Quem te machucou? Quem te machucou? Amor, me fala mais perto Quem te machucou? 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 E aí